Boa tarde, turminha! Vamos ouvir a história A Tarsilinha e as Fores. Essa história está disponível para vocês lá na Biblioteca Virtual do Colégio Educar e a Tia Larissa vai contar para vocês. A Tarsila do Amaral é uma pintora muito famosa aqui do nosso país que tem obras de artes maravilhosas e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ela hoje, certo? Então vamos para a história. Tarsilinha e as Fores Olá, meu nome é Tarsila do Amaral, mas todos me chamam de Tarsilinha. É uma fazenda e por aqui tudo é colorido. Olha só como é bonito este manacá, ele tem flores azuis e uma linda flor cor de rosa. E o que você conhece que também é azul? O céu, as asas desta borboleta, deste beija-flor e a minha bola. E cor de rosa, o vestido da minha boneca, as flores que estão neste vaso e as minhas bochechas. Veja só como são vermelhos os telhados das casas do vilarejo e como é branco o boi que está ali. E o que mais você sabe que é vermelho? Nossa boca, nossa língua, meu vestido, as maçãs, os morangos e esta bela arara. E branco, as nuvens quando não vai chover, os nossos dentes, a pipoca, o açúcar e o sal. Por aqui todas as montanhas são verdes e cobertas de capim cheiroso. Hum, como é gostoso o cheirinho do campo. Adoro descansar embaixo de uma árvore. Olha só o que encontrei, um sapo verde escondido e uma toca na terra. E você sabe qual é a cor da terra? Marrom! Aqui na fazenda existem alguns animais assustadores, como este boi preto, que apesar de parecer bravo, não faz mal a ninguém. E outros muito engraçados, como a cuca amarela, orelhuda, dentuça e magrela, que é a minha preferida, a mais querida. Como eu disse, por aqui tudo é muito colorido, até o sol poente, que é cor de laranja. Maravilhoso! Agora, para encerrar, eu trouxe as cores caipiros da fazenda para passear na feira da cidade. Será que você consegue encontrar todas elas? Muito legal essa história, não é mesmo, pessoal? Agora é a vez de vocês. Vamos pegar aí esse desenho, que está todo preto e branco, e vamos deixar ele bem colorido. Bem a cara da Tarsila do Amaral, como nós vimos. Todas as pinturas delas são bem coloridas. E agora eu quero ver os artistas que existem aí com vocês. Vamos caprichar que essa atividade faz parte do nosso portfólio. Um beijo, turminha, e até mais!